Foi inaugurado na manhã de hoje uma nova sede da Central Covid de Cacual que será no prédio da UBS Luiz Moreira de Freitas. O local estava parado há cerca de três anos e após passar por uma reforma agora irá atender a população que apresenta sintomas gripais e da Covid-19. Nós reformulamos ela, reformamos, organizamos, montamos uma estrutura tendo em vista do número ter reduzido muito de Covid em Cacual e com isso a gente consegue ter a estrutura do hospital de campanha à disposição para ser utilizado como pronto atendimento. Isso ainda vai demorar alguns dias, nós estamos fazendo as mudanças. O hospital de campanha funcionou por mais de um ano, mas porém precisa passar por algumas mudanças. Então a gente vai aproveitar agora, vamos fazer todas as mudanças que precisa e no prazo de 10 a 15 dias a gente vai começar a trabalhar como pronto socorro, como pronto atendimento aqui nessa região de Cacual. O local de funcionamento fica agora na rua Fagundes Varela, numeral 795, no bairro Parque Fortaleza. E os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. É o horário que nós vamos estar funcionando aqui a central, tendo em vista que os demais horários praticamente não tem atendimento, não tem paciente. Então nós não necessitamos ficar com uma unidade dessa aberta. Então vai funcionar nesse período. Aqui você vai poder fazer o teste do Covid, vai passar pelo consultório médico, vai ser atendido, ser medicado. Então nós temos condições aqui de ofertar a nossa população que está com sintomas de Covid esse primeiro atendimento. Ainda de acordo com o prefeito, nos finais de semana os atendimentos de Covid e síndromes gripais serão realizados na PAN 1 e PAN 2. Vai funcionar 24 horas essas unidades. A gente vai tirar ali a população do Banco do Euro, que hoje é um questionamento gigante. Desde 2015 a gente sofre com o Hospital Euro de Cacual. Então essas duas unidades de saúde, que vai ser o PAN 1, que vai ser inaugurado nos próximos 10 a 15 dias, e o PAN 2, que vai ser inaugurado posterior a isso, vai ajudar a desafogar o Hospital Euro e também vai nos deixar mais refém do Hospital Euro, que hoje é um questionamento muito grande. Para a Secretaria Municipal de Saúde, essas mudanças na saúde só estão sendo possíveis ser realizadas devido ao baixo número de pessoas contaminadas com a Covid-19. Nós tivemos há dois meses, de dois meses para cá, aquela testagem em massa. A preocupação que tanto a Secretaria de Saúde quanto o nosso prefeito nós tivemos é de fazer essa busca das pessoas positivas, dessa identificação e isolar esses casos. Que realmente, há 60 dias atrás, nós tivemos um surto novamente de Covid dentro de Cacual. Mas graças a Deus, nesses últimos 15, 20 dias, os casos têm diminuído bastante. A procura pelo atendimento com síndromes gripais também tem reduzido. E a nossa média hoje está sendo 6 pessoas positivas. Durante testagens realizadas na última quarta-feira em Cacual, apenas 6 pessoas foram positivadas. Nós tivemos um atendimento numa média de 70 pessoas e das 70 pessoas, 6 pessoas, graças a Deus, somente 6 pessoas positivaram.